Olá amigos, meu nome é Domingos Barbosa e sou professor aqui na Universidade Federal de Mato Grosso e coordeno o Laboratório de Poluição Ambiental do Núcleo de Pesquisas e Conservação do Cerrado. Vamos falar hoje rapidamente em relação a alguns testes que nós realizamos com sementes, mais especificamente para saber a fitotoxicidade e em algumas ocasiões especiais, o uso de testes para saber o vigor de sementes nativas. Meu nome é Erika Gonçal, sou graduanda de Engenharia Agrícola e Ambiental. Aqui temos areia coletada de forma natura. Ela é coletada de rios e a gente faz a lavagem dessa areia e posteriormente a peneiragem para depois secar na esculpa, serilizar de cento graus durante duas horas. Após a secagem da areia, ela está pronta para fazer a análise de germinação e de vigor da semente. Após mais ou menos três semanas, vamos analisar a quantidade, a taxa de germinação da semente e o vigor dela. O quão ela é capaz então de se romper a barreira do solo e por fim florescer. O teste de análise de sementes tem duas formas de ser feita, tanto no papel e na areia. Na areia a gente consegue representar melhor um ambiente externo, que a gente consegue montar mais barreiras. Já no papel ela é um ambiente mais controlado, não representa tanto o meio real. Nós utilizamos a areia como um meio de referência para os ensaios de germinação dos sementes nativos pelo fato de ela não ser considerada um meio, vamos dizer assim, nutricional tão representativo. A areia basicamente vai servir como suporte físico para as sementes. E neste caso, nós utilizamos a areia como referencial para saber do vigor da própria semente. Ou seja, a sua capacidade, com seus próprios recursos no germoplasma, de conseguir limamente germinar. Se fôssemos fazer um teste com um solo de floresta, um solo nativo, seria interessante ter boa areia para possamos saber se a semente tem condição de germinar, ou um solo muito bem conhecido. De toda forma, sempre que for feita um teste com um solo desconhecido, há necessidade de ter um solo de referência, um substrato de referência, como no caso a areia. Após feita a secagem da areia, nós colocamos ela em bandejas e vamos conhecer a capacidade de campo dela. A capacidade de campo da areia significa a quantidade de água que ela consegue absorver sem saturar. A partir do momento que a gente conhece a capacidade de campo, vamos analisar a quantidade necessária para cada tipo de semente que vai ser analisada. Essa aqui é uma semente com tratamento, essa aqui possui outro tratamento, e uma de forma in natura, para a gente fazer a comparação. 20 sementes em cada bandeja, para depois então aplicar a estratégia, e com a capacidade de campo conhecida, com a quantidade de água necessária que essa espécie requer. Aqui temos as luzes e um painel para poder refletir, ter a mesma iluminância por toda a mesa. Então todas as sementes vão receber a mesma quantidade de luz, para que não interfira no seu crescimento. Porque se alguma semente receber menos luz que a outra, a que receber mais provavelmente irá crescer mais. Nós estamos em uma sala com temperatura controlada. Geralmente as sementes para acidente permanecem a 25 graus Celsius, com temperatura constante. A partir do momento que nós conhecemos a quantidade de água necessária, é molhado ou a areia, e posteriormente acompanhando no decorrer do dia, a quantidade de água se perde. Pesamos a areia com a quantidade total, e depois temos a diferença. Se tiver faltando 15 gramas, vamos lá e completamos, para permanecer sempre na mesma quantidade de água. No regulamento de análise, tem a quantidade de dia para cada semente. Iremos acompanhar em torno, depende da semente que vai ser utilizada, alguns é de 15 dias, a agaveira provavelmente será em torno de 3 semanas. Iremos fazendo acompanhamento constante. Todo dia, vem, olha como está, mede a quantidade de água necessária para fazer reposição. Após passadas as 3 semanas, que estão de 21 dias, é retirada todas as sementes e contada a quantidade que germinou. Aqui nós estamos testando simplesmente a semente, a vigor dela e a taxa de germinação. Mas também aqui a gente realiza vários testes, tanto de solos contaminados e solos referência. Por exemplo, com os solos contaminados, nós utilizamos a alface, e vamos testar a toxicidade desse solo. O quanto ele está tóxico, e com as plantas fica mais fácil e visível. Não é simplesmente também só a germinação e comparar. A gente vai testar o vigor dela, temos que comparar a raiz, como que está a profundidade dessa raiz, como que, se ela é uma raiz superficial, se conseguiu alcançar o seu vigor máximo, né, e comparar uma com as outras, e fazer a medição para ver se teve uma linearidade em todas as sementes. A gente vai pular! O que é isso?